Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha. Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? Seguinte galera, eu queria falar aqui mais uma do Flamengo. Tem gente que já está descendo o pau em mim aí já, velho. Mas fazer o que, né? Eu vou onde tem a notícia, né? Então, se a notícia é legal, é boa, eu vou falar aqui. Seja do Flamengo, Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Corinthians. Eu já tenho vídeo de vários times aí. Grêmio, aonde tiver coisa interessante eu vou buscar e vou falar, beleza? Então é uma coisa muito bonita que os jogadores do Flamengo estão fazendo. Que eu achei aqui numa reportagem do jornal O Dia. Muito legal, fiquei muito feliz de ver essa atitude. Como ficaria feliz em ver qualquer time, em qualquer lugar, em qualquer empresa, né? Veja bem, né? Os jogadores do Flamengo se unem, fazem rateio e ajudam profissionais do futebol que não recebem bicho. É, o movimento é encabeçado por Arão e outros líderes do elenco. Eles ajudam segurança, roupeiro, massagista, que fazem parte da rotina de treinamento, jogos e viagem, né? Então, isso já vê que o elenco é bem unido, né, cara? Uma causa nobre. E eles ajudam para ajudar os funcionários do departamento de futebol, que não recebem mais da diretoria o famoso bicho, que é premiação por conquistas na temporada. Um rateio financeiro foi feito para que pudessem auxiliar alguns colaboradores que fazem parte da rotina do treino e viagem. Muito legal, cara. E segundo a reportagem aqui, o movimento foi encabeçado pelo Arão, né? Já fiquei fã do Arão agora, depois dessa. Eu não sou fã muito do futebol dele, entendeu? Mas já fiquei fã do Arão agora, depois como ser humano, cara. Isso tem que ser muito legal isso, cara. Porque isso muda a vida de muita gente. Você imagina a deles, a do jogador não, porque o jogador já ganha muita grana, né? Aí tem um bicho pelos jogos, geralmente é quando o time vence e ganha um bicho, né? O cara entra em campo e ganha um bicho. Pô, nada mais justo que você também dividir ou que você... Na verdade, o Flamengo deveria pagar para o pessoal aí, né? Na boa, para o roupeiro, para o massagista. Mas já que não paga, o jogador com tanta grana que ele ganha, ele encabeça isso, consegue deixar o pessoal mais próximo, mais unido. Eu acho que com um ambiente melhor, imagina? As pessoas ficam mais felizes, cara. Ficam torcendo mais por você, imagina? Olha, o Arão teve a participação de outros líderes do elenco, que contou com a colaboração de todos do atual plantel do elenco profissional. A ideia é poder ajudar, de novo, seguranças, roupeiros, massagistas, que estão ligados no dia a dia do futebol. Que ajudam, de alguma forma, sobretudo nas viagens que a delegação do Flamengo faz para fora do Rio de Janeiro. São mais ou menos 15 funcionários que estão agraciados aí com essa boa ação, muito legal. Parabéns aos jogadores do Flamengo. Porra, que bonito isso, viu? Isso deveria acontecer em todas as áreas do Brasil, das nossas vidas, todas as empresas que pudessem fazer. Claro que nem todos podem ajudar, né? Tem gente que ganha muito pouco. Aí, tipo, tirar 10 ondas do cara, 20 ou 50 do cara, já faz uma diferença ruim. Mas, de repente, para quem puder pagar aí, pô, o cara dá lá 50 e não influenciar nada na vida dele, cara, deveria fazer. Mas acho que pouca gente pensa nisso, né? Mas é legal. Muito gostei. Parabéns aí aos jogadores do Flamengo. Parabéns aí para o Arão. Cara, já fiquei fã do Arão agora. Com certeza. Eu não era fã do futebol dele, mas como ser humano, agora eu me declaro fã do Arão e outra, né? Agora eu vou ver mais ele jogar bola. Ele deve ser uma peça importante do Flamengo, né? Quem não teve... O Arão não é aquela técnica toda, mas eu lembro do Palmeiras, muitas vezes, com o Galeano. Adorava ver o Galeano jogar. Também era tipo o Arão, assim, era um volantão, né? Pegador, batedor, mas que tem que ter... Todo time tem que ter um volante, assim. Se não tiver, o time sofre. Não adianta ter só o cara que ataca, tem que ter o cara que defende e que é o guardião ali do meio campo, né? Valeu, Arão. Obrigado aí por essa notícia boa e deixar o dia de muita gente mais feliz, né? Com certeza. Até mais.